Um homem foi assassinado no terminal de integração de ônibus da estação central do metrô no Recife. Ele teria entrado numa área proibida e foi atingido por um tiro disparado pelo vigilante. Foi nesta área de passagem restrita que o homem de 38 anos entrou. O vigilante de plantão percebeu a passagem e foi atrás. De acordo com testemunhas, aqui nesta área, próximo ao embarque dos ônibus, o vigilante começou a discutir com o homem. Em seguida, sacou a arma e atirou. O tiro foi fatal porque certamente pegou, lesionou um vaso de, com certeza, de grande calibre, não é? E a hemorragia foi intensa. Acredito eu que foi logo acima do coração. Carlos Scavuzzi da Silva morreu na hora. A vítima estava desarmada. A gente não encontrou nada. O que encontramos foi um badó que a gente mostrou no estirinho, assim, no bolso dele. O tiro foi em um momento que o terminal de integração ônibus-metrô estava lotado. Houve correria, um tumulto. E quando eu vi, foi o homem já caindo ali. Em um momento, ele demorou um pouco sentado e depois terminou caindo. O vigilante abandonou a arma e fugiu. Gilberto, como era conhecido, trabalhava com segurança há 10 anos. É muito recente ainda a gente trabalhar com qualquer hipótese que, aspas, demonstre a necessidade de ter efetuado um disparo uma possível legítima defesa. O advogado Eduardo Moraes disse que vai apresentar o vigilante à polícia numa data ainda a ser marcada.